Seja você um millennial ou geração Z, os produtos eletrônicos criados no início dos anos 2000 fizeram uma revolução no jeito de lidar com a tecnologia, e hoje em dia são os que serviram de inspiração quando se trata de músicas, jogos e internet. No vídeo de hoje trouxe os eletrônicos mais populares e icônicos dessa época. Não esqueça de deixar seu like, e se você for novo aqui também de se inscrever. Eu sou a Lady Romanosk, agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Basta uma rápida pesquisa para entender a popularidade e o legado deixado pelo Playstation 2. Com mais de 150 milhões de unidades vendidas, ele é o videogame mais vendido até os dias de hoje, quando se trata de jogos para o console, ele tem absurdamente mais de 4.000 títulos disponíveis. O modelo foi um dos primeiros híbridos do mercado, funcionando como videogame e reprodutor de DVD. O PS2 teve sua produção encerrada em janeiro de 2013, e o último jogo lançado para o console foi o Pro Evolution Software 2014, fazendo com que ele também fosse o console que foi por mais tempo produzido. Ainda hoje, é possível achar lojas que vendem controles, memory cards e jogos para o console. Podemos dizer que é um console que foi muito à frente do seu tempo, e até hoje é relevante. Se quiser saber mais, fiz um vídeo completinho sobre a história do Playstation 2. Link na descrição. Quando se pensa em câmera digital, a primeira que vem na minha cabeça é a Cybershot, sendo o item de desejo de todos os jovens influencers e descolados da época. Era a melhor resolução de imagem e vídeo que você conseguiria ter em uma câmera que cabia no bolso da calça jeans. Se hoje em dia temos selfies tiradas em espelhos de shopping, nos anos 2000, a tendência era tirar uma selfie no espelho do quarto ou até mesmo do banheiro, mostrando a Cybershot. Tá aí as fotos das distintas redes sociais Fotolog e MySpace, que não me deixam mentir. E claro, como a maioria dos eletrônicos dessa época, também foi fabricado em trocentas cores diferentes, para agradar todos os gostos e estilos. Lembro que aqui em casa tinha uma na cor rosa bebê. Eu a amava demais. Oi! Tira uma foto pra gente? É só clicar e arrastar. Nova Sony Saber Shot. Os melhores momentos pedem uma panorâmica. Se hoje em dia, para ouvir uma música, basta entrar no YouTube ou qualquer aplicativo de stream, tipo Spotify, no início dos anos 2000, o negócio era um pouco diferente. O MP3 Player foi uma revolução no que se trata de ouvir músicas de uma maneira simples e portátil. Até porque, antes da criação deles, precisávamos carregar pilhas e CDs pra todo lado, usando um CD Player. Mas nem tudo são flores. Com a popularidade dos MP3, a procura por músicas pela internet cresceu descontroladamente. Isso favoreceu muita pirataria musical e, ao mesmo tempo, sites maliciosos que botavam vírus junto com as músicas, podendo estragar de vez seu MP3 ou até mesmo o computador inteiro. Nesse caso, a chinelada e o castigo eram certos. Na minha opinião, quando se trata de celulares dos anos 2000, nada é mais icônico que o tão famoso V3, a ostentação de 2004. Sendo um dos primeiros celulares com câmera de selfie e a reproduzir músicas MP3, com um alto-falante digno de caixinha de som dos rolês atuais. O design e o marketing fizeram com que ele fosse um sucesso quase que imediato, sendo o sétimo celular mais vendido da história, com mais de 130 milhões de unidades comercializadas. E também, fossem produzidas várias versões, com mais espaço interno e melhorias. Quem me acompanha há um tempo, sabe que eu consegui um V3 rosa ano passado. E sempre foi meu sonho ter um. Fiz um vídeo mostrando outros dos meus eletrônicos dos anos 2000. Link na descrição. De volta no tempo, quando a Apple era referência em criatividade e se diferenciar no mercado. Brincadeiras à parte, o iBook foi desenvolvido em 1999. Mas está nesse vídeo, pois foi ganhando novas versões até 2005. Ele é a versão notebook de um dos computadores mais icônicos já produzidos pela Apple, o iMac G3. Apostando também em diversas cores e carcaça transparente, ele veio com a proposta de simplificar ao máximo o uso dos computadores. Pois todo o hardware já era embutido no monitor. Gostava apertar o botão de power, conectar o cabo de rede e o mouse. As crianças dos anos 2000 agradecem. Pena que não foi sucesso no Brasil. Porque desde sempre, os produtos da Apple por aqui são artigos de luxo. Para fechar nosso vídeo, falo agora do meu portátil favorito. Que, aliás, tem vídeos aqui no canal falando tanto da história dele, quanto do meu top 10 jogos favoritos. Links na descrição. Quando se trata do mercado de portáteis, a Nintendo sempre soube trazer diversão e portabilidade. E falando do Game Boy Advance, ele trouxe os dois. Com os acessórios, você podia jogar com até 4 Game Boys conectados simultaneamente. Além também de servir como um controle para alguns jogos do console da época, o GameCube. Juntando todas as suas versões, ele vendeu mais de 80 milhões de unidades. O maior atrativo também era seu preço. Apenas 100 dólares. 3 reais. 3? 3 reais. O que para nós brasileiros, na época seria um pouco menos de 200 reais. Saudades define. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like. Coloca aí nos comentários qual desses eletrônicos você já teve e qual é o que você mais gosta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 On the ceiling and onto the dance floor Flashing colors are shimmering bright As she watches the food to her tonight Flashing standards fair Uma das für uns Tchau! Tchau!